Fala rapaziada, saudações, vasca, inas, rumo que vamo, pra mais um vídeo. E terminou agora há pouco, enfim, a reunião no Conselho Deliberativo para aprovar ou reprovar o aporte financeiro no valor de 70 milhões de reais via 777 Partners. E que reunião, torcedor? Realmente é como está no título desse vídeo. Cômico seria, engraçado seria, se não fosse trágico. É triste, é estranho, é realmente abominável, com todo respeito às pessoas que participaram dessa reunião. Mas saber que o nosso clube, o clube de regatas Vasco da Gama, está entregue nas mãos dessas pessoas. Elas que definem o futuro do nosso clube. É claro, cada uma tem ali a sua responsabilidade, tem a sua legitimidade para estar no local onde elas estão. Mas a gente vê que não tem mais condições do Vasco, do nosso clube, está sob responsabilidade de 300 conselheiros. Pelo menos dessa vez foi uma votação favorável, acredito, que a nós, torcedores, chegará amanhã ou daqui a alguns dias, 70 milhões de reais dentro dos cofres do Vasco. A gente ainda não sabe quando chegará, pois havia aí um acordo verbal, né? Eu falo acordo verbal porque não foi assinado, mas foi um acordo em palavras entre o Vasco e a sua diretoria e a 777 Partners para que no dia seguinte da aprovação desse empréstimo no Conselho Deliberativo caísse nos cofres do Vasco e 70 milhões de reais. Como nesse final de semana será feriado de carnaval, esse valor dificilmente chegará nessa sexta-feira, amanhã, para quem está vendo o vídeo na quinta, e hoje, para quem está vendo o vídeo na sexta, o aporte no valor de 70 milhões de reais. Então, provavelmente, na próxima semana chegará esse valor. O certo é, sobre a reunião, tivemos aí o resultado da votação, 180 conselheiros foram favoráveis ao aporte, 12 não votaram a favor e 14 tiveram aí abstenção sobre ali a escolha do seu voto na votação, nessa reunião que teve do Conselho Deliberativo. Mas, de fato, é uma situação complicada. Eu não quero citar nome aqui de cada conselheiro, qual foi uma atitude, mas é realmente lastimável, se é assim que eu posso usar a palavra, ou até mesmo, como eu disse no início do vídeo, cômico, ser perguntado por quê, qual seria o motivo, razão ou circunstância para o Vasco querer ter 70 milhões de reais. Hoje, pela parte da manhã, tivemos aí a confirmação de que a Justiça já está batendo na porta do Vasco, pedindo aí os 20% da renda mensal que o clube tem. E ainda é perguntado o porquê de 70 milhões de reais. É sério isso? É realmente muito engraçado, às vezes, as coisas que acontecem dentro do nosso clube. E acredito que depois dessa reunião, ficou ainda mais nítido, e é claro, ainda mais respeitoso, o porquê grande parte da torcida vascaína pede uma SAF. E também é nítido, volto a repetir, o porquê estamos há 20 anos parados, de fato, no tempo, que a gente não consegue encontrar ali solução nenhuma após essa reunião do nosso, do meu, do seu, do torcedor vascaíno, essa reunião do Conselho Deliberativo. Pelo menos, tínhamos aí uma boa votação, um bom pensamento, inclusive, para nos próximos dias, o que deverá acontecer nessa reunião envolvendo a SAF do Vasco da Gama. Hoje tivemos, só para resumir, essa votação do Conselho Deliberativo para aprovar ou reprovar esse aporte no valor de 70 milhões de reais, que cairá aí nos próximos dias dentro das contas do Vasco da Gama. Após essa reunião, continuaremos no processo, mas agora para formação, para prosseguimento, para aprovação ou reprovação da SAF no Vasco da Gama. E teremos, novamente, uma reunião muito semelhante a essa no Conselho Deliberativo. E essa reunião de hoje já deu para ver, ali, mais ou menos, qual será o rumo dos conselheiros com relação à constituição da SAF dentro do Vasco da Gama. Tínhamos aí uma superioridade enorme de 180 votantes a favor do empréstimo e muitos desses, inclusive, serão também a favor da própria SAF. Lembrando que deve ser maioria simples. Dois terços devem ser a favor da SAF na próxima reunião do Conselho Deliberativo para que ela prossiga para a GE, para a Assembleia Geral e extraordinária. A partir disso, estará nas mãos dos sócios. Votará sim ou não, da mesma maneira que ocorre em uma votação presidencial para ver se a SAF será constituída dentro do Vasco. A grande pergunta, acredito que você, torcedor vasqueiro, está fazendo nesse exato momento, é para que será utilizado esse valor de 70 milhões de reais dentro do Vasco da Gama. Inclusive, a pergunta que o próprio Roberto Monteiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo, fez durante essa reunião. do CB, do mesmo Conselho Deliberativo, perguntando, para onde iriam os 70 milhões de reais e qual seria o motivo para o Vasco estar precisando de 70 milhões de reais. E só para esclarecer a cada um de vocês, torcedores, segundo a informação da própria diretoria Cruz Maltina, esse valor será adicionizado para quitar dívidas de emergência, emergência, aliás, como salários atrasados e atrasos com financiadores, pagar parcelas do acordo com a RCE, o Regime Centralizado de Execuções em relação a dívidas cíveis e trabalhistas, dívida essa, e como eu já falei no início do vídeo, já hoje, pela parte da manhã, bateu na porta do Vasco pedindo uns 20% da renda mensal, pagar também parcelas de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e também utilizar esse valor para montar o elenco forte, para conseguir colocar o Vasco novamente na elite do futebol brasileiro em 2023, porque não temos mais essa chance nessa atual temporada. Então, o Vasco deverá estar ir no mercado, contratar novos jogadores e pagando dívidas, que hoje é o que o Vasco infelizmente mais tem depois de 20 anos de gestões ruins que passaram dentro do nosso clube. Também, a gente não pode deixar de falar. Jorge Salgado, assim de fato fica difícil. O presidente do Vasco em mais uma reunião errou o valor do empréstimo nos minutos ali iniciais, acabou confundindo, falando que era 73 milhões, mas era 70, depois o próprio Vasco se pronunciou, o jornalista Lucas Pedrossa trouxe essa informação para a gente e mais uma reunião que infelizmente o nosso presidente acaba se confundindo nas informações. Volto a repetir, eu não estou aqui para criticar ninguém, gente. Quem sorreu para criticar o presidente do Vasco, para criticar o conselheiro, para falar que o conselheiro não presta, eu não sou essa pessoa e jamais serei, perdão, inclusive pelo barulho, jamais serei essa pessoa que virei aqui, virar aqui para criticar alguém, cada um tem a sua opinião, se você aí é torcedor vascaíne e é contra a SAF, é a favor da SAF, gente, a gente vive numa democracia dentro do Vasco e você tem a sua opinião, se você é contra a SAF, eu não tenho o favor ou o direito de te julgar e se você é a favor da SAF e eu sou contra, eu também não tenho o direito de te julgar, temos que respeitar a opinião dos outros. Isso tem que acontecer a partir de agora dentro do Vasco para que a gente vive inclusive anos melhores daqui para frente, porém realmente depois dessa reunião do Conselho Deliberativo a situação ficou ainda mais nítida do que deverá ser feito para que o Vasco volte no futuro a ter grandes anos. A reunião, pelo menos, volta a repetir o que eu já falei que aprovou os 70 milhões de reais que devem cair nos próximos dias. Então, 777 Partners, coça o bolso e coloque esse dinheiro aí nas contas do Vasco da Gama que a gente aqui está precisando demais. E eu termino o vídeo com a mesma frase que eu comecei, cômico seria, engraçado seria se trágico não fosse. 180 conselheiros votando a favor, 15 contra e 12 em abstenção. Essa foi a votação em um resumo do que aconteceu nessa reunião do Conselho Deliberativo. Amanhã às 11 horas retornaremos com um novo vídeo para vocês e é claro, um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações, Vasca Inaz. Eu, o Pedro, eu, o pastor Eu, o lindo amor A letra é meu pastor A letra é meu pastor A letra é meu pastor A letra é meu pastor